Olá, eu sou Ricardo Bonotto e essas são as informações de economia de hoje. Segundo dados divulgados nesta semana, o índice de preços do produtor, o IPP, mostra uma contingência na inflação de mercadorias que neste mês de setembro desacelerou 0,40%. O IPP é um indicador essencial para o acompanhamento macroeconômico. De acordo com um levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia, Estatístico e IBGE, foram pesquisadas 24 atividades, onde 20 delas apresentaram uma variação positiva nos preços. Em contrapartida ao mês de setembro e agosto, o IPP chegou a subir 1,89% com alta em todas as suas atividades. Mesmo com a frenagem apresentada no mês de setembro, o índice ainda obtém uma marca acumulada de 30,59% em 12 meses. O índice trabalha com valores nos quais os produtos chegam nas fábricas sem impostos ou frete, mostra que no período de janeiro a setembro, a alta de preços foi de 24,08%. Com a desvalorização do real acentuada durante a pandemia, os preços dos produtos que chegam às fábricas aumentaram ainda mais, já que o preço das commodities é pautado no valor do dólar, que sofreu uma alta neste período, encarecendo os insumos utilizados pelas fábricas e pressionando as empresas que precisam deles. Não só a pandemia e a alta do lor desafiam a produção. Com a crise hídrica, surge outro fator que compõe um conjunto de ameaças para a indústria. Com a longa estiagem, a energia gerada pelas hidrelétricas se torna escassa e a alternativa é o acionamento das usinas térmicas, que por sua vez deixam a energia e as tarifas mais salgadas nos gastos industriais. A Selic, taxa básica de juros da economia, realiza o papel de auxílio para conter a inflação. Com o aumento da taxa básica de juros medida e tomada pelo CUPOM, Comitê de Política Monetária do Banco Central, o consumo é freado e as indústrias pensam duas vezes antes de investirem em suas produções. Eu sou o Ricardo Bonotto e essas foram as informações de economia de hoje. Legenda Adriana Zanotto